Música Oi, cara de boi! Oi! Tudo bem com vocês? Essa semana estamos em clima de Natal! Uêêê! Como é o clima de Natal? Porque eu... Eu acho que eu sei, o clima de Natal é quando você tá usando uma roupa quinta e pra caramba e tá um calor de inferno! É esse clima de Natal aqui no Brasil, certo? Certo! A gente decora a nossa casa com pinheiro, com coisa de neve e tá um calor! Com pisca-pisca pra esquentar! É isso, o clima de Natal que estamos essa semana, certo? Certo! Então, ok! Ai! Opa! Bom, gente, então eu e o Leo estamos hoje fazendo um vídeo de DIY! Meu Deus! Então é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês como fazer essa toquinha aqui, um pouco diferente, que não é aquela toquinha que a gente tá acostumado, é uma toca de Mamãe Noel, e ela é bem fácil de fazer, não vai costura, não vai nada, é bem tranquilo! E o Leo também está fazendo um DIY no canal dele! Gente, eu tô tentando falar certo, então se eu estiver falando errado, você não me corrija, tipo, deixa que fala que tá certo, porque eu fiz isso! DIY, pelo que eu sei! Mas foi o que eu disse, não foi? DIY! Então? DIY! E o que que é? DIY! Não, eu não sei se tá certo, mas pelo que eu sei é DIY! E o que que eu falei? De... Dei meia hora! DIY! E o que que é pra falar? DIY! Fala DIY! DIY! Ela disse que tá falando certo? E o que que eu falei? DIY! Mas tá falando certo! Então vem me xingar nos comentários, deixa eu ser triste! E o Leo também, no canal dele, está fazendo um vídeo de DIY também, que vocês poderiam ir lá assistir, que é bem legal, bem bacana, que é o que, Leo? Eu vou ensinar pra vocês fazerem esta bola aqui de Natal, pra você pendurar essa árvore e deixar ela mais doce, porque caso você não tenha percebido, é em formato de cupcake! É de comer? Não, é de passar! Como assim, de passar? Nunca vi vídeo? Não! Nunca vi o vídeo daquela menininha? Não! Que ela tá com o batom da mãe dela, comendo tudo? Ah! Não! Mas se for, não se esquece! Assistam o tutorial aqui, que vocês vão gostar bastante, e depois assistam o vídeo dele lá no canal dele, certo? E assistam todos os vídeos especiais de Natal da Quinta, que é muito legal! Eu também! E aí? 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 Você vai precisar de uma daquelas cordas bem fofinhas que a gente usa pra colocar na árvore de Natal, sabe? Essas aí, bem bonitinhas. Eu comprei a minha na Casa China, então é bem fácil de achar. Pode ser branco ou pode ser prato, pode ser dourado, pode ser o que você quiser. É, meio metro de feltro, se você for mamãe noel vermelho, claro! Um metro de fita de cetim número 3, 4, 5, o tamanho que você quiser. Tesoura! Cola de tecido e cola quente também, que eu não mostrei aqui. Você pode medir com uma régua a quantidade de tecido que você vai usar, mas eu prefiro usar a cabeça. Então eu pego bem nas extremidades, pra não precisar cortar essa parte, e vejo bem até onde eu quero que vá o meu gorro, qual que é a altura que eu quero que fique, e marco com uma canetinha. Aí eu marco bem no centro do meu pescoço a parte que eu quero que termine. Seguro o tecido e também marco com uma canetinha. Agora eu vou pegar aquele ponto que eu fiz na minha cabeça. Faço um risquinho em direção ao que foi nas minhas costas. Corto de uma extremidade reto até esse ponto. E depois eu faço uma meia lua e desço reto até o ponto que a gente fez na cabeça. Lá atrás do pescoço. Agora que eu terminei de cortar, eu venho tirando aquelas partes que ficaram mais tortinhas e deixo bem retinho. Se você ainda não entendeu bem a forma que é pra ficar, é bem assim ó. Reto, reto e uma curvinha. Bem em formato de gorro mesmo. Agora na parte arredondada de baixo, eu vou tirar uma medida de 4 dedos e vou cortar na diagonal em direção a outra ponta. Assim, olha só. Mas como eu vou precisar de dois desse, um pra cada lado, eu pego novamente o feltro, coloco o nosso molde, o nosso primeiro lado do nosso gorro em cima, prendo com o alfinete pra ficar bem retinho e corto o outro exatamente igualzinho. Corta! Agora eu vou passar cola em toda a parte arredondada do nosso gorro. Bastante cola. Vou colar as duas partes iguaizinhas, cuidando pra deixar todos os cantos juntinhos e vou deixar secar por bastante tempo. É melhor até de um dia pro outro pra ficar bem grudadinho. Aperte bem na cola, não se preocupe com a parte branca porque ela vai ficar transparente depois. Agora que temos o nosso gorro, vamos fazer a nossa capa. Eu vou dobrar o meu resto de feltro que sobrou, vou encaixar naquela parte de baixo, a parte do pescoço do gorro e vou cortar na mesma direção do gorro, da parte de baixo do pescoço. Entenderam, né? Corto retinho pra as duas partes se encaixarem. Assim, olha. A parte dobrada eu vou deixar na parte que foi colada e a parte aberta junto com a parte aberta do gorro. Eu também tiro a medida do comprimento que eu quero que fique a minha capa, se eu quero que vá até o chão ou se eu quero que fique só no ombro e corto também seguindo o desenho que tá lá em cima. Não esqueça de tirar os restinhos. Assim, agora temos uma capa e um gorro. Nós precisamos grusar os dois. Como será? Bom, vou começar com uma caneta marcando pontinhos em cima e embaixo do gorro e da capa. Isso para os dois lados, tá? E com uma tesoura eu dobro pro tecido e faço um furinho desse tamanho, ó. Faço isso em todos os furinhos que eu marquei. Agora que a gente vai pegar aquele cetim e vai colocar furinho por furinho como se fosse um cadarço de tênis. Faz em zigue-zague e depois pega o outro cadarço, quer dizer, fita de cetim e faz em zigue-zague também. Quando você terminar, você dá um nozinho em casa e extremidade pra não ficar soltando. Isso! Assim fica bem bonito, bem bacana e não precisa costurar. Com a cola quente eu vou passar bem na parte da frente do meu gorro, naquela parte que vai na cabeça. Vocês entenderam, né? E vou colar toda aquela nossa corda natalina lá. Eu passo a cola quente e eu colo de uma forma que eu tento encostar no meio, naquela fibra que tem no meio da nossa corda, sabe? Assim fica bem mais preso e fica bem mais bonito. Aperte bem tudo pra ficar bem coladinho. Passa de um lado até o outro. E pronto! É isso, pessoal! Tá prontinha a nossa toca de natal, toca gorro, chapéu de natal. Espero muito que vocês tenham gostado. É uma forma de vocês passarem o natal um pouquinho diferente do que vocês já passam. De inovar um pouco, que o mundo não é só aquela toquinha de Papai Noel que a gente compra no mercado. E a... E o quê? E é só! Então se vocês gostaram, não deixem de dar o seu joinha aqui embaixo do vídeo, que é muito importante pra mim. Se inscrevam no canal e assistam o vídeo do Léo. Isso. Ou não. Também, se não quiser eu não assisto, também não preciso. Fiquei triste agora. Vai lá pra me deixar feliz. Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Chegou a me falar. Preciso de espaço. Chegou a me falar. A gente tá de uma banana. Chegou a me falar? Ah, agora não vai. Vai, 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 vai. Fala, vai, vai. Você tá zoando com a minha cara. Que eu acreditando.